Música Tá de cabelo bem grande e a gente fez uma proposta mais de cabelo curto. Então a gente cortou o cabelo dela, né, pra ficar uma coisa bem assim, bem natural, aquele cabelo mais espojado, né, mas não que seja um cabelo desarrumado. Ficou lindo o cabelo, foi uma proposta bem campo. Música Então um cabelo com bastante babyliss, bem enrolado, né, botamos só um, colocamos só uma, flor do lado pra ficar uma coisa, uma proposta bem natural, sem véu. Então usando muito, mas assim, já uma coisa mais moderna. Sem ser aquele do lado, puxadinho, certinho, não, uma coisa bem desenarrumada, mas uma proposta bacana. Música Então a gente fez uma proposta mais dia, né, coisa bem bacana, eu gostei. Música A maquiagem eu fiz um básico mais esfumaçado, né, sem cor, uma coisa mais, é, um preto com marrom, que as noivas estão usando muito, né, elas... Eu gosto muito dos tons bege, dos tons mais salmão, um dourado mais clarinho, mas essa proposta de hoje foi uma proposta a boca mais um coral, uma coisa mais alegre e um olho mais neutro, aquela coisa mais fechada, mas não tão marcada. Casamento à noite, dá um casamento de tarde, até um casamento de dia, se a noiva não se incomodar de um olho mais marcado, né, porque não é porque é um casamento de dia que você tem que ir com cara lavada, não. A proposta é uma coisa mais natural, mas tem noiva que opta por uma coisa que realmente realce o olhar, porque nada com um olhar mais realçado, né, então o olho bem marcado, mas um marcado bem esfumaçado, uma coisa bem trabalhada, pra não deixar nada barrado, essa é a proposta. Música O editorial é pra capa da revista Celebre RN, né, essa proposta de hoje, e vai ser um editorial tipo numa mata, uma coisa bem campal, uma floresta, então a gente vai ficar bem bacana, depois vocês vão ver como ficou bacana e a revista vai sair agora no comecinho de agosto. A proposta da revista é as próprias noivas que saem na revista, ela tem a oportunidade de adquirir a capa da revista. E então, o profissional que arrumou a noiva, ela, ele faz também a produção pra capa. Então, qualquer noiva, qualquer pessoa, pode ser uma capa de revista da Celebre RN. Música 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 Música